Benfica pede condenação no caso dos e-mails. Nenhum pingo de arrependimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos uma notícia triste. Peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O advogado do Benfica, Rui Patrício, pediu a condenação dos arguidos Francisco J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães no caso da divulgação dos e-mails das águias no Porto Canal. A conduta foi motivada, em primeiro lugar, por interesses do FC Porto, e, em segundo lugar, para contribuir para o aumento das audiências do Porto Canal. Se os arguidos tivessem sido movidos pelo interesse público tinham entregado os e-mails às autoridades, disse durante as alegações finais do processo, vincando ainda que os arguidos não revelaram uma pinga de arrependimento. Recorde-se que o Ministério Público pediu a condenação de Francisco J. Marques, ver notícia associada.